Muito bem-vindos ao canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos e olha só quem veio passar o sábado com a vovó Poliana e com o vovô Leonardo, as Marias e a Virginia Fonseca também veio e a Poliana Rocha está reunindo todos os filhos do cantor Leonardo para eles, todos juntos, estarem na festa de aniversário do pai que será no dia 25 de julho Gente, bom dia! Tô vendo que minha boca tá cheia de protetor mas tô passando aqui com carinho, com leveza, com amor pra desejar pra vocês um sábado muito especial um sábado leve, cheio de harmonia, de paz no coração, de saúde eu desejo de coração só coisas boas pra vocês Gente, o aniversário do Léo tá chegando, né? Dia 25 e aí, assim, a minha vontade, no meu coração era fazer uma festa maravilhosa chamar os amigos deles todos, irmãos só que, Leonardo, graças a Deus, ele tem, assim, amigo em todos os lugares se eu fosse fazer uma festa, ia dar mais de mil pessoas então eu optei em a gente passar só com os filhos eu juntar todos os filhos e agora eu tô na missão aqui juntar filho é um que tá em Ibiza é outro que tá fazendo show é outro que tá em Unaí é outro que tá viajando então, meu filho, hoje eu vou ficar a tarde inteira fazendo a logística pra tentar juntar todos os filhos e a gente comemorar o aniversário dele só eu e os filhos dele é, vai ser uma experiência diferente mas a gente, eu tô sentindo que eu preciso fazer isso pelo Léo e pelos meninos então, missão dada, a missão será cumprida tchau, lindo vou lhe jogar uma coisa vai mantém essas pernoca e a gente vê mais momentos da Poliana Rocha nesse sábado temos as Marias à mesa almoçando, né gente comendo aquele lanchinho na casa dos avós e também a Cirila colocou um monte de banana para os macaquinhos que sempre aparecem por lá na casa da Poliana hoje, gente, o almoço já passou e aqui quem tá na mesa ainda? esperando esperando esperando, gente ver se sair outra coisa oh, Flor vai ser maravilhosa tá esperando é gente, é da natureza aqui do Aldeia do Vá mas a Cirila, ela gosta de tratar desses macaquinhos olha olha ali, gente vocês tão vendo o tanto? olha o meu tá sentando os macaques também que as bananas haja banana só com banana, viu? não, tem coadinho